Música Bom dia gente, tudo bom com vocês? E hoje eu trago um vídeo pra vocês diferentes, tá bom? Vocês vão estar tendo um dia de princesa E eu acabei de acordar gente E agora a gente vai tomar um cafezinho Então hoje nós vamos ter um dia de princesa Dicas sobre cabelo, sobre unha Enfim, a gente vai ter um dia de princesa, tá bom? Hoje é feriado Então eu vou estar tirando o dia pra cuidar de mim E também tá passando pra vocês, tá? Os meus cuidados que eu tenho Então meninas, o primeiro passo que a gente vai dar É... eu vou lavar meu cabelo, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual que é o produto que eu tô usando no meu cabelo Eu tô usando o shampoo da Online É meio liso, brilhante E também tô usando um banho de verniz também Da... E eu também tô usando esse banho de verniz da Salon Lobs E eu tipo, gostei do resultado dele E meu cabelo tá pouco, gente Então eu vou lavar o cabelo Aí a gente vai fazer uma hidratação Eu também vou estar depilando as minhas pernas Eu sempre depilo com cera Então eu sempre depilo com cera É a cera que eu uso É essa aqui Da Depflaxi E também uso o lencinho Que é da Depila Fácil E... Só que como eu depilei faz pouco tempo na cera E aí só vai nascendo aqueles pelinhos pequenos Eu vou estar tirando na lâmina mesmo Tá bom, meninas? Então vamos comigo que eu vou mostrar pra vocês O passo a passo que eu sempre faço E aí, meninas? Eu tô deixando meu cabelo secar Enquanto isso eu vou fazer a sobrancelha com vocês É, eu já fiz a misturinha aqui É, da tinta que eu falei no meu stories Eu fiz a misturinha dela Ela fica assim Ela fica assim E eu vou estar tirando os pesos da minha sobrancelha É, eu também uso esse fixador De reina mesmo E aí eu vou estar tirando um pouco do excesso da oleosidade É, da sujeirinha que fica aqui Pra ela fixar melhor Então, meninas? Eu já tirei todos os pelinhos da minha sobrancelha Ela tá limpinha E agora eu vou preencher ela com a reina Eu só vou preencher Só vou marcar Porque faz pouco tempo que eu fiz E ela ainda não saiu totalmente Então eu só vou dar uma marcadinha nela A gente vai preenchendo É, somente no... O tipo assim É, no formato da sobrancelha de vocês Gente, eu voltei, tá? É, eu já preenchi E ela fica assim, ó Preenchi os dois lados E aí eu vou deixar alguns minutinhos Eu não sei precisamente quantos minutos eu vou deixar Porque é... Essa tinta, ela é preta Então ela fica muito rápido Mas eu vou cronometrar aqui certinho E eu já volto com vocês É, já com a... É, retirado o excesso Tudo, tá bom? Então meninas, eu já tirei o excesso da sobrancelha E ela ficou assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ela ficou um pouco paladinha Que eu acho que eu tirei muito rápido desse lado Meu rosto eu passei... Eu lavei com um sabonete E agora eu vou usar... Eu já passei esse esfoliante aqui no meu rosto E eu já tô esfoliando Esse aqui ele é da Avon Ele é bem refrescantezinho E aí eu já... Como eu já lavei Eu uso sempre um... Um sabonete de bebê Da Johnson Então... É... Depois que eu lavo o rosto Eu esfolio E aí eu vou passando assim Pouca quantidade mesmo Só pra ir esfoliando Eu gosto de esfoliar aqui Eu tirei, eu já lavei Ela sai bastante, ó As células mortas retira bastante E eu vou tá... É... Usando algo que eu nunca usei E que eu escolhi pra usar nesse vídeo com vocês E aí eu vou tá falando pra vocês o que eu acho Que é essa máscara aqui da Rica Deixa eu mostrar pra vocês É assim Eu vou tá usando ela Aqui na embalagem fala que ela é uma máscara borbulhosa Para desintoxicar a pele É... É cítrico Aí fala A pele é refrescante Reduz a oleosidade E os polos E eu acho que É uso único Ela só pode ser usada uma vez Então eu acho que toda essa embalagemzinha aqui É pra somente uso E eu vou testar com vocês Tô abrindo... Tô abrindo aqui, meninas Tô curiosa Ai, gente Olha como é que ela vem Meu Deus Olha isso, gente Vamos ver Ela vem assim Olha que interessante E aí eu acho que você tem que pôr assim Tem que pôr... Ela é bem... Ela tem a sensação assim Bem maciazinha E aqui fala que ela tem que... Tem que deixar 20 minutos É... Tem que deixar 20 minutos Então, meninas Já deu 20 minutos Aí a gente vai tirar essa máscara A gente tira ela assim Corpura bastante, gente Aí fala que a gente tem que fazer Movimentos esculares Pra estimulação do produto Eu já percebo aqui Que a minha pele tá bem macia Bem macia mesmo, gente Que massa Bem maciazinha Então, gente É... Eu já tirei E a sensação que dá assim É de uma pele bem macia, sabe? Ela fica bem refrescante Bem levinha Então, meninas Agora... É... Eu vou tá fazendo a minha unha E eu vou tá usando aqui Essas... É... Unhas portíces Alto colantes Ela é adesiva, gente É... A minha unha Ela tá bem pequena Aí eu já tirei a cutícula Já serrei E agora Eu vou colar Eu já deixei separadinha aqui As que eu vou usar Elas vêm assim Deixa eu mostrar pra vocês Ó, ela tem um adesivozinho Bem aqui E aí eu vou tá mostrando Pra vocês aqui É só puxar esse adesivo E aí você encaixa ela certinho na unha Tem que encaixar bem certinho Ela cola bastante, gente Ela cola bem mesmo Você tem que botar ela bem certinha E empurrar Ó Ela cola bem certinha Tipo assim Pra quem é... Quer praticidade Pra quem tem algum evento Alguma coisa assim Pra ir E precisa De tempo, né Essa aqui é uma ótima opção Olha, meninas Como ficou Escolhi essa cor assim Nudinha Vê se ficou, ó Então, meninas O resultado da unha Fica assim, ó Ficou assim Eu gostei Então, meninas Agora a gente vai Fazer uma make Bem basiquinha É... Só preparação da pele Então, como a gente já fez Todo o processo da pele É... Eu já tirei a rena Seu ruim da unha grande, né Então, eu vou tá passando O hidratante aqui Esse que eu tô usando Vocês sabem que é da Nivea, né Eu uso ele Esse da Nivea E eu vou tá passando aqui Meninas, eu dei uma prendida No cabelo E... É... Também já acertei a sobrancelha Daí eu vou vim com... Daí eu vou vim com essa paleta aqui Da Ruby Rose E vou tá usando Esse marronzinho aqui Só pra fazer uma sombrinha No meu olho É... Bem básico Só... Pra dar uma marcadinha aqui No côncavo Só isso Eu não vou fazer tanta coisa No olho Só... Dar uma marcada mesmo Colocar os cílios Eu vou tá colando esse aqui E eu vou pra... Antes disso Só que antes eu vou dar Uma passada De um... Um pouco de... De rímel Mas os cílios que eu vou usar É esse aqui, ó Da Macrylan E... Eu vou pegar minha colinha ali Meninas Eu já colei os cílios Ó Como eu falei pra vocês Ele é bem... Dá uma sensação Que ele é bem natural Tá vendo? Ó E agora Eu vou tá passando a base De jeito que eu faço A minha pele sempre Vocês sabem Agora eu vou terminar De espalhar A minha base Com essa esponjinha Vocês sabem Que eu sempre uso Ela também, né? Pra espalhar Gente, eu vou passar Um pouco de pó E o pó que eu tô usando É esse aqui Da Vivay A base que eu uso Vocês sabem Que é da Vult, né gente? Então eu passo Com essa esponjinha mesmo Só um pouco Pra não derreter Essa maquiagem E o blush que eu vou usar Meninas É esse aqui, ó Da Intense É... Vou tá passando Bem aqui Na massazinha do rosto Só aqui mesmo Bem básico O iluminador Que eu vou usar Também é esse aqui Da Ruby Rose, tá? É... Dessa paleta aqui Da Ruby Rose Eu vou tá usando O Rose Gold E eu vou tá passando Bem aqui, gente, ó Vou passar bem pouco O iluminador O batom que eu vou usar É esse aqui, ó É... Da Tango Eu gostei da embalagem Zinha dele, gente Ó, é super bonitinha Então assim ficou Esse é o batom É... Eu percebi que ele tem Uma facilidade assim Ele seca bem rápido Então agora, gente É... A make é essa E agora eu vou tá Fazendo meu cabelo Então, meninas É... Eu quis fazer o vídeo Assim porque Eu quis incentivar vocês A se cuidarem mais A se amarem mais A dedicar um tempo Pra vocês É... A gente trabalha Eu sei que Às vezes a semana É bem corrida E no final de semana Às vezes a gente tira tempo Pra cuidar das coisas em casa Mas é muito importante Você se cuidar Você se amar Você dedicar um tempo Pra você Entendeu? Se sentir mais bonita É fazer com que O seu marido O seu namorado É... É... Continue olhando pra você Da mesma forma Quando ele te conheceu Então vamos se amar Vamos se cuidar ainda mais É... Eu sei que tem muitas mamães aí Que às vezes o tempo Não favorecem, né? Principalmente é... É... Mãe quando o bebê tá novo Mas vamos se dedicar Aproveitar aí o tempo Quando o bebê dormir Rapidinho Deixa pra lavar a louça Depois Então dediquem um tempo Pra vocês É... A gente tem que se amar mais Tem que se gostar mais Eu sei que às vezes As pessoas falam que É... Maquiagem Essas coisas assim É tudo superficial Mas assim Na minha opinião Eu acho que Quando a mulher se sente bonita É... O astral dela Fica lá em cima E a mulher se sente melhor Se sente mais feliz Então vamos se cuidar Vamos se amar E é isso, tá? Dediquem um tempinho Pra vocês É... Maquiagem pronta Cabelo pronto Tá? Eu já terminei Únias E agora eu vou mostrar O lookzinho Pra vocês É... Que eu coloquei Tá? Vou mostrar o lookzinho Pra vocês Já tá de noite Gente E... Já tá começando A ficar ruim A inuração E eu tô assim, ó Com essa blusinha de pandinha Essa saia de jeans Então meninas É isso, tá? É... Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquecendo De deixar seu like, tá? De se inscrever Se você não é inscrito Ativar o sininho Pra receber todas as notificações De meus vídeos Assim vocês vão poder ficar Por dentro de todas as novidades Que eu postar aqui no canal E... Também deixe a sugestão de vídeo Que vocês querem que eu traga Que eu vou estar trazendo pra vocês Tá bom? Me sigam lá no Instagram Vou estar deixando aqui embaixo também Lá eu posto umas fotos super legais E com certeza vai estar A foto desse look lá, tá bom? Então é isso, meus amores Um grande beijos E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!